A PaiBend chegou, o som vai começar, aumenta o som A PaiBend chegou, vem com a gente, vamos gritar PaiBend, yeah! Oh meu Deus galera, hoje a gente vai ver aparições reais do Huggy Wuggy do Pop Playtime Ashley, e se aparecesse aqui em casa o bicho? Ixi! Aí nós ficávamos com medo né? Então deixa muito like, desafio do like antes do Huggy Wuggy aparecer aqui na nossa casa Você tem que deixar o like, senão ele vai pegar nós, tá bom? Em 5, valendo! 4, corre! 3, 2, 1, 1 Oh meu Deus, olha lá Ashley! Ele tá aí, tá vendo ele? Eu tô vendo Meu Deus galera, deixa o like pra ele não pegar a gente e clica no botão de se inscrever-se Por favor, e também ativa o sininho e clique em todas as indicações Beleza! Vamos lá galera, vê aqui, olha a gente está no estacionamento Ih, mas isso aqui é jogo, isso aqui não é vida real não Esse aqui... Será? Será? Olha aqui, tamo vendo várias câmeras Aqui, galera, mas eu tô achando que esse aqui é fake, hein Esse... Meu Deus! Você viu? Eu vi, eu vi só as pernas Onde que ele vai entrar? Eu acho que é do outro lado Ele tá olhando pra câmera Para de olhar pra gente, Hugwug Pelo amor de Deus Naruto Do nada ele virou o Naruto Começou a dar igual o Naruto Ué, foi embora, Ashley Procura ele aí, cara Eu tô com medo, eu não vou ficar pegando Na sua câmera aí Uh, super assustador O barulho que ele faz Meu Deus, Hugwug Isso aí não tá nada assustador Quem vai ter medo dele, Augustinho? Meu Deus, eu não sei, cara Mas não faz sentido nenhum Sumiu? Foi embora Eita, eu acho que ele foi embora Graças a Deus, galera Foi embora Tá livre Vou até poder ir nesse mercado Fazer uma foto Ai, socorro, maluco Ele tá atravessando a parede O Hugwug é mágico, Ashley Agora o Hugwug invadiu o Squid Game? O que tá acontecendo? Que bagunça é essa? Olá Oh, oh, todo mundo dançando A boneca O Squid Game Olha a qualidade desse vídeo É incrível Oh, oh O tempo começou a rodar Batatinha frita Um, dois, três São dançarinos E eles vão continuar dançando? Ah, eles pararam Ó, tem Hugwug Tudo que é cor Ó Meu Deus Tem até que se emite A banana vai olhar A banana vai olhar Que banana, pô Beleza, acho que eles vão ganhar, hein Acho que tá safe Eles dançam muito bem E param na hora certa Ah, olha aí A boneca não vai conseguir ganhar São profissionais E aí, boneca Eu acho que eles vão ganhar, hein Meu Deus Eu tô olhando pro chão Nossa Eles bateram na boneca Amassaram a boneca no chão Amassaram a boneca e os guarda Sabe de pausa Esses Hugwugs são incríveis Tá maluco, bicho Meu Deus Agora a gente vai ver o Hugwug na casa deles É do Papai Noel Eles estão dormindo na casa do Papai Noel É isso? Não, é a casa deles Só que o Papai Noel tá indo botar os presentes, eu acho Nossa Até o Hugwug e a Kissy Missy ganham presente de Natal do Papai Noel, galera Como assim? Eles não são boas pessoas Eles nem são pessoas Eu acho, não é verdade Pode ser que eles sejam pessoas Olha lá o Papai Noel Caraca, o Papai Noel anda assim quando a gente tá dormindo, então Assim na pontinha do pé É, e falando rom, rom, rom Olha lá, tá limpando o salão lá A mãe tá tirando um taço do lado, galera Acabamos de ver denúncia Onde ele foi? Cadê o Papai Noel? É, tá atrás da árvore, ele tá comendo as bolachas Por isso que o Papai Noel é o gordo, galera Ele come, olha lá Bolacha E o leite E eu acho que esse leite tava estragado Ih, ficou com sua luz Meu Deus, olha ele Acho que o Hugwug e o Hugwug aqui se mistrolou e ele colocou outra coisa no lugar desse leite Olha ele andando Ele tá tonto Rô, rô, rô Foi embora Comeu muito rápido Comeu muito rápido, passou mal E o Kissy Missy E o Hugwug fica aí parado O que que ele saiu só fazendo? O que que o Papai Noel tá fazendo? Será que ele tá achando que é o Homem-Aranha? O que que ele tá fazendo, gente? O pé dele tá todo bugado Era trollage A Kissy Missy e o Hugwug Deram leite estragado pro Papai Noel Coitado É, foi o Papai Noel aí Só esse, né, galera? Esse do jogo, o outro não O outro tá bem, graças a Deus O que está acontecendo aqui? Isso aqui é a câmera Full HD 40K Meu Deus, que câmera é essa, galera? Eu já vi câmeras melhores, hein? Nossa, tá ótima essa câmera, hein? Melhor câmera do mundo Olha lá O Kissy Missy passando na casa de alguém Hugwug É, o Hugwug O Kissy Missy é o rosa, galera Oh, meu Deus Escutei o barulho Olá Falou na Hugwug, viu? Viu? Ela apareceu do nada Kissy Missy Tô confundindo tudo O que que eles estão fazendo? Eles estão na casa da boneca Eles vão trollar a boneca Olha lá Vai dar o susto da boneca Cuidado, boneca A boneca tá passando Não Vai Você vai esperar ela sair do banheiro Pra dar um susto nela Ei, a boneca peidando O Hugwug é rindo Caraca, isso aqui é muito real, galera Sério Caraca, isso aqui é muito real, galera Sério Olá Meu Deus, ela tá indo embora E os caras não param de atrás Eita, meu Deus Certo, eles gostam de cheiro de pum Pra ele tá indo atrás dela Meu Deus Tirou a cabeça da boneca Desmontou A boneca foi pro lobby Pelo menos a boneca Foi pro lobby Com a barriga vazia, né? É A última coisa dela Foi ser um rei Sentar no trono Fazer o número 2 Soltar muito pum E agora pode ser desmontada Meu Deus O que tá acontecendo Uma festa do Hugwug Boneca Boneca Da Aksimissi Isso não é aparições na vida real, não, cara O que é isso? Não podia dançar a barra da boneca Ó, o outro ficou parado O que é isso? Ei, 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 ei Ai, que tem um joguinho Que isso era distração Ninguém pode ficar olhando O que ela fez, hein? Ela mandou pro lobby Aksimissi Mas todo mundo tá distraído, ó Ei, ei, ei Dá-lê, 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 dá-lê Será que eles vão ficar dançando Enquanto o like você vai deixando Se inscreve no canal, galera É pai E em geral Vamos chegar a 2 milhões de inscritos Quem já é inscrito Comentar Eu sou mito Que vai tá ganhando o coração Que vai tá ganhando o coração Vai tá ganhando Coração Que vai tá ganhando Coração Ah, isso é meio fora de ritmo Tá sem o fone de ouvido? Ah, não, tá com o fone Oh, o que aconteceu com a boneca? Voltou pro lobby Faleceu Oh, meu Deus Teve um encontro do Hugwug Com o Homem-Aranha Diz nesse vídeo Olha isso, galera O Homem-Aranha É o Homem-Aranha E agora O que vai acontecer? Será que o Homem-Aranha Vai acabar com o Hugwug Pra sempre? E vai acabar nossos vídeos Aqui de Hugwug no canal? Nunca saberemos Vamos saber agora Te intimou Hugwug Pra uma batalha de dança Uou Vamos ver se o Hugwug Vai dançar Ashley, para de mexer Essa câmera Pelo amor de Deus Tá me dando tontura Ashley Meu Deus O que a gente tá fazendo? Meu Deus, Ashley Vai Mantou a dança Hugwug vai dançar Ele não tá com uma cara Muito amiga, não Ele ficou muito feliz Não, né E a cara dele Tá meio que bugada, galera Olha a cara dele Ih Dois Hugwug Ih O Homem-Aranha Caraca O Homem-Aranha Tá como? Tá pistola Cansou de dançar E agora? É uma batalha É uma batalha Oh my gosh, galera O que vai acontecer? Naruto Versus Homem-Aranha Meu Deus O Batman O Spider-Man O Super-Homem Se pendurou Dele um chutão Nossa Isso me lembra muita coisa Mandou o Hugwug pro lobby Galera Infelizmente O Hugwug Foi pro lobby Homem-Aranha Ah, eu não sei Porque a gente tem tantos vídeos aqui no canal Olha, galera Todos esses vídeos aqui São do canal do Hugwug E ele foi pro lobby E agora o que a gente faz, Ashley? Não sei Será que o Hugwug está vivo, galera? Se vocês querem mais vídeos de Hugwug Deixa o like Se inscreve no canal E inscreva-se pra fazer parte da família de Hugwug No Hugwug Ah, meu Deus do céu Vamos, galera Cega o nosso Instagram aqui, filhão De verdade E segue o Instagram do pai Pai também joga tudo junto, tá bom? Beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Vai quem que geral É, clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho